Olá, eu sou a Teresa Calgan do canal Opinião de hoje E você, já assistiu Loja dos Unicórnios? Não? Então vem comigo! E aí galera, tudo certo? Depois de ver Capitã Marvel com a Brie Larson e o Samuel L. Jackson Qual a minha surpresa? A Netflix coloca o filme no catálogo com os dois A Loja dos Unicórnios E quem viu Capitã Marvel vai até estranhar um pouquinho a personagem da Brie Olha, é muito interessante O filme trata de uma menina que vai crescendo, vira uma adulta Porém, ela meio que não quer crescer Então ela tem sonhos, ideias Coisas de quando ela era criança E ela vai mantendo isso É um filme lúdico Muito agradável Muito bacana É lógico, ele, nesse quesito de gostar do filme ou não É bem complicado Porque muita gente não vai gostar E outros vão adorar Eu achei super bacana Toda a composição O Samuel L. Jackson estava fantástico Como o dono da Loja dos Unicórnios Tem todo um envolvimento Uma situação que no final No final do filme Ela é amplamente explicada Lógico Não diretamente Mas para quem Seguiu o filme Prestou bastante atenção no filme Vai ter toda Tem uma cena no final Que vai explicar Toda a situação Muito legal, gente Vale super a pena Aconselho É lógico que Gosto não se discute Mas Eu gostei Achei interessante Vale a pena Ver Principalmente Abrir Nesse papel Porque Nossa Não tem nem como comparar Nesse filme E na Capitã Marvel Muito diferente Tem hora A interpretação dela É tão legal Nesse filme Que Ela parece ser Quase uma O jeito dela O olhar dela Lembra muito De uma adolescente Muito legal Vale super a pena Tá bom? Mais uma dica Da Netflix Obrigada por você estar aqui Inscreva-se no canal Deixe seu like E me encontre Nas redes sociais Até o próximo vídeo Porque eu curto E você? Tchau, tchau